Mais um dia faltou, eu vim te ver para conversar Mais outra noite chegou, eu vim agradecer, antes de repousar Amei o dia inteiro procurar o meu irmão Eu quis descobrir o meu amor, o meu perdão Muito obrigado Senhor, pelo amor que eu ensinei Pelo amor que eu recebi Muito obrigado Senhor, pelo amor que eu ensinei Com sorrisos que sorriu Amei o dia inteiro procurar o meu irmão Eu quis descobrir o teu amor, o teu perdão Sou perigoso do amor, te venho agradecer O dia que vivi, houve tristeza Senhor Mas eu vou sofrer, pois cabe em ti Mandei o dia inteiro procurar o meu irmão Eu quis descobrir o teu amor, o teu perdão Eu quis descobrir o teu amor, o teu perdão Amei o dia inteiro procurar o meu irmão Amei o dia inteiro procurar o meu irmão Eu quis descobrir o teu perdão